só pra você gastar dinheiro, pra mais uma vez você não concluir, não terminar, não fizer esquece, não vai resolver o seu problema vai pra cima, não tem uma coisa que motiva mais a gente do que necessidade dívida do que nome sujo, do que problema então gente, quem quer faz acontecer quem não quer, fica inventando desculpa, no final eu vou fazer eu vou dar uma tarefa pra você que é muito legal de fazer, que vai te abrir a cabeça pra muitas coisas, então fica comigo até o final, tá? ok, agora do começo eu ouvi ganhar ganhar como assim, ganhar? ganhar seguidores, ganhar visibilidade ganhar poder? não, é modem, bufunfa tutubarão, mascada tindim, grana ah, só, isso aqui estamos de volta quero começar quero evoluir, mas estou sem grana olá, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda, esse é o podcast ganho com a voz 004 eu sou Jefferson Portilho e eu sou a Nádia Schwing locutora publicitária e especialista em locução natural conversada e eu tô aqui pra te ajudar a ganhar com a voz nesse podcast nós vamos falar sobre as oportunidades desse mercado de voz e como você pode aproveitá-las mesmo que você nunca tenha feito nada disso antes é isso aí, estamos no 004 vamos agradecer? quero agradecer a todos os feedbacks quero agradecer os comentários quero agradecer todo mundo que compartilhou que assistiu os outros podcasts gente, muito obrigada foi, ó, o retorno de vocês está sendo muito legal a gente está tirando várias ideias continuem curtindo e compartilhando e quem não curtiu quem ainda não se inscreveu nas redes sociais segue lá porque tem muita coisa boa vindo por aí muito obrigada se você está ouvindo pela primeira vez se inscreve, segue isso mesmo onde você estiver assistindo no Spotify, segue no YouTube, no Instagram enfim, em todos os lugares está em todas as plataformas vai lá no YouTube deixa um comentário pra gente deixa a sua opinião se você gostou uma ideia pra um próximo episódio deixa pra gente lá e aí Jeff, o que a gente tem hoje? bom a gente vai falar de falta de grana eita, sério? mas é quando a gente precisa investir em algo a gente tem uma oportunidade a gente conhecer um curso, um treinamento um exemplo é se a gente quer fazer um treinamento de voz como a Nádia vem falando nos podcasts nesse mercado legal mas você está sem grana então vamos lá um exemplo de um iniciante ele quer começar ele já viu o potencial nesse mercado ele quer evoluir só que ele está sem grana o que ele pode fazer? bom a primeira coisa eu acho é que é exatamente porque ele está sem grana lascado perdido em crise que ele precisa investir em capacitação e investir nele mesmo porque se ele não fizer isso ele não tomar essa ação ele não vai sair do lugar e ele não vai sair dessa situação então eu acho que é exatamente por isso que ele tem que investir nele mesmo e na sua carreira né enfim só que a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que se perguntar antes de fazer esse investimento é o seguinte esse investimento em conhecimento que você está querendo fazer um curso mentoria enfim vai te tirar desse buraco que você está vai resolver o seu problema se pergunta isso porque se a resposta para essa pergunta for sim vai para cima agora se a resposta for não ou você estiver em dúvida ou você não sabe responder você tem que questionar porque se ela for se essa capacitação esse dinheiro que você for gastar vai te colocar mais no buraco do que você já está só para gastar dinheiro exatamente se for só para você gastar dinheiro para mais uma vez você não concluir não terminar não fizer esquece não vai resolver o seu problema tá porque você tem que fazer uma oportunidade dessa se realmente você for se dedicar também e se ele já tem se ele já está nessa situação exatamente tem que usar isso também a seu favor né como combustível ali para tomar atitude é aquilo que a gente falou no nosso podcast é se tem necessidade se você está num momento de crise usa como combustível para você vencer vai para cima não tem uma coisa que motiva mais a gente do que necessidade dívida do que dívida do que nome sujo do que problema né a gente que o diga né eu acho que se você está num momento de crise de repente você está me ouvindo usa isso como combustível não fica dando desculpa foca na solução em resolver o problema sabe fazendo isso eu garanto que a pessoa vai ter sucesso ela vai resolver tá bom Nádia tá legal tá legal eu entendi mas o cara ainda está sem grana não tem nem o combustível que você falou aí bom o que ele vai fazer Jeff mas você está percebendo aí que o foco ainda está no problema né é tipo está focando na falta de dinheiro né ó vou te dar um exemplo presta atenção vamos ilustrar isso você tem um amigo vamos supor que você tem um amigo de confiança de longa data esse amigo recebeu uma proposta de trabalho no Canadá e ele precisa ir urgente e ele precisa levantar uma grana pra ir nessa viagem e ele tem um carro que ele precisa vender urgente em dois dias ele tem que vender e resolver o problema dele e ele esse carro custa 35 mil vamos colocar aí o valor de mercado do carro é 35 mil e ele chega pra você e fala assim amigo eu tenho um carro de 35 mil você conhece meu carro e tal eu quero vender por 8 mil que é o dinheiro que ele precisa pra viajar e ele está desesperado e ele precisa vender só que você tá duro lascado não tem dinheiro tá com o nome sujo e você pensa assim ah não posso não posso gastar porque eu não tenho dinheiro eu tô no buraco nossa eu tô meu Deus me fala Jefferson você nessa situação o cara vendendo pra você um carro de 35 mil por 8 mil você ia pular em cima da oportunidade ou você ia deixar passar cara eu acho que eu ia arrumar esse dinheiro aí tentar uma forma de conseguir mas por que com alguma coisa é emprestado pegar um um amigo que tenha grana e apresentar pra ele porque vamos supor que eu pego esse carro com dois meses três meses eu vendo ele por 25 20 25 você vai ganhar quanto 17 mil mais ou menos aí nessa diferença de 8 mil em quantos meses mais ou menos três meses vai pra vender bem assim não demorar muito Jeff então é eu não deixaria passar não tá vendo então Jefferson se a gente for pensar aqui cara quando a gente pensa em investir em alguma coisa pra se capacitar que a gente tem que parar e analisar às vezes a gente tá inventando uma desculpa de falta de dinheiro pra investir num negócio que vai ajudar a gente a ganhar dinheiro então isso é inventar desculpa então é aquela frase quem quer faz quem não quer inventa uma desculpa não é verdade então assim gente inclusive no final desse podcast eu quero que você fique comigo até o final porque é bem legal esse podcast a gente fez com muito carinho no final eu vou fazer eu vou dar uma tarefa pra você que é muito legal de fazer que vai te abrir a cabeça pra muitas coisas então fica comigo até o final tá e ó é assim pensa comigo eu aqui analisando isso pensa comigo se o problema é realmente falta de dinheiro essa desculpa talvez seja uma coisa que ela tá dando pra ela é uma coisa que ela tá inventando pra ela mesma é uma desculpa que ela tá dando pra ela mesma porque assim o problema talvez não seja a falta de dinheiro talvez o problema seja medo mas como assim medo? medo de fracassar medo de não conseguir mais uma vez medo de desistir mais uma vez como assim? olha só quantas vezes Jefferson você comprou um livro e não leu? tá lá na cabeceira da cama quantas vezes eu paguei matrícula da academia e não fui você que tá aí ouvindo o podcast pensa quantas vezes você já fez isso na sua vida quantas vezes as pessoas ou seu amigo sua amiga comprou um plano de dieta na internet aquele agora vai agora vai agora vou emagrecer agora vou fazer porque agora eu tenho a dieta perfeita que vai me ajudar porque eu comprei aqui e não sei o que lá e nunca fez a dieta não é verdade? quem nunca comprou um curso um curso presencial mesmo gente não precisa ser online nem nada quem nunca comprou um curso e não foi e desistiu no meio do caminho quem nunca comprou um violão um instrumento musical e desistiu e nunca foi e nunca fez então assim gente a gente pode enumerar aqui milhares de coisas que as pessoas começam e se sabotam e não terminam e desistem e tudo bem não tem problema nenhum mas então você fala que pode ter medo disso acontecer de novo e aí tá dando desculpa de falta de dinheiro mas talvez Jeff tem uma desculpa melhor que essa? só você falar assim ai meu filho tá doente ai meu filho tá muito doente talvez essa desculpa seja melhor do que a falta de dinheiro porque dói mais ai você fica com dó da pessoa né porque o filho dela tá doente mas tem coisa mais vitimista do que você inventar que você tá sem dinheiro e inventar essa desculpa ou você estar sem dinheiro e ficar o tempo todo falando isso ai eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro e todo mundo ficar com pena de você então você não é mais é uma pessoa normal você é uma vítima você é uma vítima da situação então você se vitimiza é exagero então gente quem quer faz acontecer quem não quer fica inventando desculpa tá e é assim eu não tenho muito mais o que falar sobre isso porque é chega de desculpas mesmo entendeu beleza vamos pensar em uma nova situação então essa pessoa ela conseguiu grana ela vendeu alguma coisa lá ela fez um dinheirinho conseguiu a grana que ela precisava pra comprar um curso que ela queria pra se capacitar pra talvez trabalhar com a voz tá só que ela se sente insegura por algum motivo ela fica ali ainda indecisa o que você considera pra tomar a decisão de investir ou não em algum curso mentoria treinamento esse tipo de coisa bom eu pra mim a primeira coisa é se essa coisa vai me tirar do lugar que eu tô daquele buraco e vai resolver o meu problema então é a primeira questão que eu pergunto que é aquilo que eu já te falei lá no começo mas a segunda coisa é o seguinte eu não compro nenhum curso eu não compro nada nada que não me dê garantia 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 de que aquilo ali vai realmente ser um diferencial na sua carreira na sua vida e vai te levar de A pra B e vai te mover e vai fazer alguma coisa por você na prática e sinceramente se a pessoa não tem segurança pra garantir o que ela tá vendendo desculpa mas eu não vou comprar eu sou uma pessoa que olho muito isso a credibilidade daquele profissional eu vou atrás de descobrir até o DNA dele o que ele já fez o que ele tem de trabalho ah mais uma coisa que eu avalio muito e eu não faço senão eu vou olhar se ele tá onde eu quero chegar porque assim sabe aquela coisa de ah é uma crítica construtiva eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada então eu não vou comprar alguma coisa de pessoas que não estão onde eu queria chegar então se eu vou fazer uma capacitação na minha área ou de qualquer outra área eu vou olhar o meu objetivo e eu vou ver se aquele profissional tá fazendo o que eu quero fazer ou se ele já fez se ele já passou por aquele nível ele tá no nível mais avançado ainda entendeu ele tem que tá além do que eu quero aí é um um ponto primordial pra eu comprar e hoje o mercado online te possibilita isso né você estudar com quem tá fazendo aquilo vamos supor que você quer ter aula de empreendedorismo você pode estudar com quem é um empreendedor de sucesso exatamente normalmente hoje o cara tem livro o cara tem cursos exatamente isso se aplica pro mundo da voz exatamente exatamente por exemplo eu falei disso nos stories do instagram hoje se você vai investir em conhecimento e vai investir em um curso em uma capacitação essa capacitação tem que no mínimo te ensinar a se posicionar no mercado e vender então por exemplo vou dar um exemplo para as pessoas entenderem tá se eu vou se eu vou aprender a fazer um bolo eu preciso aprender a vender esse bolo se eu vou aprender a fazer locução interpretação atuação se eu vou aprender vender um serviço de voz eu tenho que aprender a vender esse serviço não é verdade porque é isso que vai me fazer sair de A para B e desculpa mas se eu Nádia for fazer uma coisa que não vai me tirar de A para B eu não vou fazer né eu por exemplo hoje a gente recebeu um contato de uma pessoa né um aluno uma pessoa que é com uma voz maravilhosa uma interpretação maravilhosa uma pessoa pronta né um nível de qualidade ótimo mas a pessoa não consegue vender o trabalho dela então isso gente é muito sério e isso faz toda a diferença na hora de você pensar e investir numa capacitação não é verdade porque não adianta nada eu aprender a fazer o bolo se eu não conseguir vender o bolo e a gente tem vários amigos assim a gente tem amigos programadores que programam e não conseguem vender o seu serviço a gente tem amigos confeiteiros que fazem coisas maravilhosas e não conseguem vender o seu serviço e assim vai né com muita gente a gente tem eu conheço pelo menos muita gente assim e pessoas que não focam na solução que focam no problema então o problema talvez não seja a grana talvez o problema seja o foco né e é mais ou menos isso o problema normalmente é a solução né como a gente falou é porque você tá sem grana que você precisa correr atrás fazer acontecer exatamente um bom exemplo disso de focar na solução foi quando a gente investiu no Ricardo lá no início outro exemplo foi quando agora você aconteceu uma coisa lá com uma audição e a gente tomou aquilo como a gente precisa evoluir e trocamos equipamentos né conta aí gente gente uma audição pra quem não sabe é uma concorrência de voz você manda sua voz pra participar de um teste concorrendo com outras pessoas então você grava uma audição que é um teste é basicamente um teste você grava e envia pro cliente o que que acontece eu tinha um equipamento eu tinha um microfone que era muito bom a gente já tinha uma qualidade de áudio já tava bem colocada bem posicionada daí surgiu uma possibilidade de uma concorrência internacional que era super cara pra ganhar super bem um super contrato e teve uma pré-seleção e eu fiquei selecionada entre as 10 vozes tops ó cheguei entre as 10 e isso foi todas as locutores famosas e etc muita gente concorreu mesmo esse trabalho tava em quase todas as agências mundiais e era coisa de trabalho de 200 mil reais tá sem brincadeira eu não sei quanto ia ser o trabalho o valor final mas os valores que estavam rolando por ali se falava de 100 mil 200 mil reais 300 entendeu porque os valores eram em dólares então não dava pra saber muito bem mas isso era que tipo de trabalho era um trabalho de inteligência artificial uma coisa bem longa que ia durar durante um ano o contrato então assim era um trabalho longo tá um super trabalho aí gente o que que aconteceu comigo chegou eu fui selecionada entre as 10 passei na pré-seletiva ali ou seja meu áudio tinha qualidade minha interpretação tava boa eu tava ó bem colocada chegou lá eles mandaram uma lista pra gente dos equipamentos pré-requisitos pra participar desse dessa final digamos assim né porque o estúdio tal exigia que tinha que ter um microfone tal uma placa tal exato porque o estúdio que ia produzir o material final exigia que eu captasse num equipamento do nível do equipamento deles entendeu do mesmo nível do mesmo padrão de qualidade a nossa qualidade era excelente né a gente já tinha um AKG que é um microfone AKG já era um microfone de mil e poucos reais quando a gente comprou era mais caro mas hoje ele já custa mil e quatrocentos eu acho né mil e duzentos mil e duzentos mil e quatrocentos e pra participar dessa seletiva eu tinha que ter esses pré-requisitos e eu acabei sendo excluída do processo e não participei e perdi a oportunidade porque eu não tinha esses equipamentos e também não tinha dinheiro naquele momento e não deu pra fazer mas eu saí daquilo ali foi um tapa na minha cara eu saí daquilo ali e cheguei pro Jeff e falei ó toma essa lista aqui como que a gente vai fazer pra gente comprar esses equipamentos porque eu quero chegar nesse nível porque eu quero participar dessas concorrências e aí o Jeff falou ai vamos cotar o Jeff foi cotar porque ele é um entendido de equipamentos né e sabe tudo disso a gente foi fazer as cotações e gente a gente não tinha dinheiro naquele momento por quê? porque o ano passado foi um ano que eu mais investi em conhecimento eu fiz em média 24 viagens e de volta pra São Paulo só pra estudar só pra fazer curso só pra me capacitar então a minha cota de investimento já tinha acabado né eu já tinha gastado um monte com cartão e tal então eu já tava meio que o meu o meu orçamento já tinha esgotado né o que que aconteceu a gente foi atrás por quê? porque gente eu não podia mais perder essas oportunidades eu tinha que o meu objetivo era estar naquele nível ali pra eu nunca mais ser excluída de uma concorrência dessa então o que que eu fiz Jeff o que que a gente precisa fazer vamos buscar e a gente foi dar jeito a gente foi arrumar dinheiro a gente foi atrás de cartão né amor sim a gente foi atrás e a gente resolveu o problema e investimos e trocamos todo o nosso setup de um microfone de 1400 eu fui pra um microfone de 7000 de uma placa de 800 eu fui pra uma placa de 4000 troquei meu macbook um Pro Tools moderno coloquei sabe e gente eu não tô falando isso é a minha realidade é porque eu queria entrar nesse tipo de concorrência na verdade você não quer mais perder esse tipo de oportunidade mas você que tá aí por exemplo que tá aí querendo investir no seu equipamento que você quer comprar um equipamento às vezes um microfone de 500 reais ah eu não tenho dinheiro ah eu não vou conseguir ah não mas gente o que que é isso se você sem o seu microfone é que ela não vai conseguir exatamente se você não tiver o microfone que você precisa aí que você não vai conseguir mas não isso não quer dizer que você precise agora nesse momento se você é iniciante esse não é o ponto aqui o ponto é você ficar dando desculpa de falta de dinheiro tem que parar eu não fiquei dando desculpa eu não fiquei chorando porque eu fui excluída da concorrência eu fui resolver o problema eu foquei na solução de resolver o problema e é isso que as pessoas tem que começar a entender elas precisam focar em resolver os problemas o que que aconteceu logo depois de alguns trabalhos você foi lá e pagou os equipamentos exatamente eu acho que eu fechei uns três trabalhos bons e aí já com esses três trabalhos eu consegui quitar o que a gente tinha feito de dívida pra comprar o equipamento gente então eu foquei na solução eu fui buscar eu fui resolver eu fui prospectar mais eu fui atrás de outros clientes eu fui atrás de cartão eu fui atrás de uma opção de parcelamento maior enfim eu resolvi eu não fiquei de mimimi sabe e o problema hoje que a gente vê é a pessoa mandando milhares de desculpas um monte de mimimi que ah não sou valorizado ah que eu tenho não consigo ah se precisar montar não vou conseguir gente tem que parar com esse mimimi e parar de dar desculpa porque se quiser mesmo fazer ela vai arrumar um jeito não é? com certeza vamos pensar aqui pra entrar no mercado de voz você vai precisar de um mini estúdio né que é uma coisa super em conta hoje em dia que a gente fala de home studio então vamos supor eu tô sem grana não consigo e eu quero começar cara arruma um parceiro exatamente convida um amigo um sócio talvez um cara ali que você conhece se conhece parente que tem a grana apresenta a oportunidade pra ele fala olha eu quero trabalhar com isso eu tô sem exatamente você não quer entrar de parceria tipo te dou uma comissão do projeto sei lá exatamente cara pensa em nenhum jeito empresta de alguém e paga em serviço exatamente outra possibilidade quer comprar um curso quer comprar um treinamento ah não tenho dinheiro tô duro não vou conseguir cara se você fez aquelas perguntas todas e esse treinamento é pra você vai mudar a sua vida você vai lá e faz uma proposta pra alguém comprar com você racha por que você vai investir tudo divide faz junto chama seu namorado chama sua esposa chama sua namorada faz em parceria né vende sua ideia pra alguém exatamente vende sua ideia pra alguém pra pagar em serviço depois faz uma permuta né então assim gente olha eu e o Jeff podemos passar o dia aqui enumerando soluções e ideias pra você realmente parar de dar desculpa é a gente vai listar algumas no final ali um exercício bem bacana que a gente aplica quando a gente tem um problema principalmente de grana ou principalmente de investimento a gente é andou investindo já em umas mentorias bem caras e normalmente era um dinheiro que não tinha em caixa na hora e a gente planejou aí se endividou fez um plano se endividou e fez isso pra pagar aquele plano exatamente e fizemos cara mas por que que era porque aquilo ali era a solução que ia fazer a gente ganhar mais dinheiro crescer exatamente evoluir exatamente e ó gente vou falar uma coisa esse mimimi de mercado ah não tenho dinheiro ah sou desvalorizado ah não consigo ah não é pra mim ah não não gente eu tenho amigos tenho amigas locutoras que o ano de 2019 foi o melhor ano pra eles um ano que todo mundo fala que tava em crise que não tinha trabalho entendeu então assim gente eu 2019 foi o meu melhor ano no estúdio e todo mundo fala que tava em crise e a gente não consegue ver essa crise sabe a crise só pega a pessoa que fica focando no problema e focando na crise porque se você esquece de pensar na solução esquece de fazer o que precisa fazer ou não faz por preguiça exatamente ou tipo fica empurrando com a barriga os clientes vão cair do céu e tudo vai acontecer tem tantas coisinhas que as pessoas podem começar a fazer pra economizar pra gastar menos pra reduzir suas despesas e pra começar a investir em si mesmo se elas parassem de pensar no problema falta de dinheiro e começassem a pensar na solução resolver o problema a imagem a cena ia mudar com certeza eu penso assim e esse é o meu sentimento show de bola Nádia mas fala comigo aqui você falou que ia fazer um tal de um exercício pra focar na solução que coisa que é essa? então é assim a tarefinha não é um exercício gente é uma tarefinha você vai pegar uma folha em branco pode ser de caderno ou um sulfite e você vai enumerar de um a cinquenta um até cinquenta em números vai colocar de um até cinquenta em números e ali você vai enumerar e vai começar a treinar o seu cérebro a encontrar soluções soluções pra que Nádia? pra que que você tá falando de solução? Jeff solução pra resolver o problema de falta de dinheiro eu não tenho dinheiro solução número um ah vou vender aquela bicicleta que tá parada ali que eu não uso que tá enferrujando tomando chuva que tá guardada lá na garagem solução número dois vou pegar todas as minhas roupas e vou fazer um brechó todas não vai ficar pelando não mas as roupas que eu não uso que tem ah eu engordei e aí eu fico esperando aquele jeans entrar não vai entrar gente se você não usou há um ano você não vai usar quantas coisas lá dentro de casa você tem né que você pode vender exatamente faz isso gente vender minhas roupas que eu não uso mais no brechó é outra coisa aquela academia que você tá pagando e não tá indo aquele aquele login de aplicativo que você tem que você paga que você não tá usando é aquele vestido de festa que você tem no guarda roupa ou aquele terno que você foi padrinho madrinha que você não usa que não vai usar de novo porque você engordou porque que você não vende então assim fazer um bico no final de semana horas extras fazer um freelancer no final de semana sabe se você escreve bem vender redação vender escrever pra blogs vender o seu serviço de redação se você se você pensar tem tanta coisa que você pode fazer por exemplo você tem um carrinho ali velhinho ou usado e tal tá pagando parcela às vezes cara sai desse carro sai muito mais barato você andar de uber você vai ter tempo pra você estudar pra você ler pra você você não vai ter que se estressar no trânsito e vai ficar sem dívida então assim não vai ter multa não vai ter ponto na carteira olha o tanto de problema combustível você vai economizar manutenção hoje em dia dá pra colocar o carro pra trabalhar de uber exatamente você pode colocar seu carro pra trabalhar de uber ou melhor alugar um carro pra trabalhar de uber tem um amigo meu que ele só faz isso ele aluga carro pra quem quer trabalhar de uber exato gente o cara paga uma comissão e ganha uma grana em cima do carro alugado isso é soluções pra resolver problemas gente e só trabalha tipo assim a noite horários que você cara é fora do seu trabalho atual eu começo a pensar aqui eu fiz milhares de ideias na minha cabeça ser babá cuidar dos filhos dos seus amigos fazer faxina fazer salgadinho pra vender vender brigadeiro vender mini pizza gente eu consigo pensar em tantas coisas pra vender e pra fazer e pra arrumar dinheiro extra e tem que listar 50 e eu ah mas já deu 50 aqui na minha cabeça gente é a tarefa não detalhe a tarefa aqui você tem que listar 50 por quê? porque quando você chegar lá na 40 o seu cérebro já vai estar treinando essa solução o seu cérebro vai estar se acostumando a encontrar soluções vai chegar no momento que você vai olhar pro problema e você vai ver uma solução Jeff você não tem um amigo que é aquele amigo que você apresenta uma solução e ele aparece com três problemas? você não tem um amigo assim? eu tenho quem nunca teve um amigo assim? que só fala coisa ruim problema crise doença que a vida não tá boa tá sem dinheiro só reclama e ele em vez de fazer a lista de soluções ele fica fazendo uma lista de problemas perde o tempo inteiro ah porque eu não consigo ah porque não é pra mim ah porque eu sou muito velho ah porque eu sou muito novo ah porque eu tô com dor ah porque é meu filho ah porque não dá ah porque é muito longe cara é tão ah porque eu não tenho dinheiro ah porque eu tô devendo entende? então vamos parar de mimimi e vamos começar a listar listar e escrever soluções para resolver o problema da falta de dinheiro principalmente mas eu já dou uma dica aqui essa lista serve pra tudo por exemplo você tá com um problema no seu relacionamento lista as qualidades do seu parceiro lista as qualidades da sua parceira coloca no papel as razões do porquê você tá com ele ou com ela sabe isso pode salvar um relacionamento porque as vezes a gente se esquece dessas coisas e foca no problema ao invés de focar na solução não é verdade? então esse problema da falta de dinheiro pode ser resolvido assim se você realmente fizer essa atividade isso é pra fazer o seu cérebro virar um para-raio de pensamento positivo e de boas ideias na verdade o problema normalmente quase sempre é a solução ele vai fazer você se mexer pra fazer o que tem que fazer pra você não passar mais por aquilo o problema é a solução é igual uma vacina é igualzinho uma vacina que você tem que tomar o vírus pra criar o anticorpo pra defender daquilo é exatamente isso gente a vacina é o pensamento positivo volta na primeira coisa que você falou é porque você não tem dinheiro que você tem que fazer alguma coisa pra ter dinheiro exatamente porque ficar falando que você não tem dinheiro que você tá brefado que você tem que pagar a escola não sei do que que a sua filha tá precisando não sei do que que seu carro tá quebrado e tá na garagem é isso não vai te ajudar exatamente então olha fazendo essa tarefa listando essas 50 essas 50 soluções pra ganhar dinheiro você já vai condicionar o seu cérebro a pensar positivo e ser otimista e ver o copo sempre cheio e sabe e partindo daí Jeff eu penso que as pessoas que estão ouvindo já estão tendo mil ideias com essas ideias que a gente deu pelo menos é a nossa o que nos motiva aqui é dar ideias pra você realmente criar ideias aí dentro do seu universo porque eu tenho certeza que você tá deixando dinheiro na mesa não é verdade? então não fica focado no problema foca na solução vai resolver foca no seu sonho vai buscar se capacita busca conhecimento e faz acontecer para de desculpa e é isso né? é isso eu acho que essa era a missão do podcast de hoje esse foi o podcast ganhe com a voz 004 eu sou Jefferson Portilho e eu sou a Nádia Schwingel e a gente vai se despedir aqui até mais até o próximo podcast o problema é a solução o problema é a solução tchau tchau tchau